O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, Assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo se secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós será dado. Nisto, meu Pai é glorificado. Que deis muitos frutos, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu ainda vou pedir pra você ficar de pé. Fica de pé. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo a tua voz. Quero me submeter. Você veio aqui pra isso. Eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você. Os passos que dei sem você. Só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Com o coração sincero agora. Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso. Sem ti nada posso. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os passos que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim? Se não for assim não me desci. Dou minha mão. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Só você Eu me abro ao teu querer Eu me abro ao teu querer Eu me abro ao teu querer Eu me abro a tua voz Canta com a alma pra ele Isso já é uma oração Os passos que dei sem você Só me dei mal Os passos que dei sem você Só me fizeram pra caçar E eu já chorei Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Só as mulheres Sem ti, nada posso fazer Sem ti, nada posso fazer Onde eu posso ir? Pergunta Só os homens Sem ti, nada posso fazer Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Homens e mulheres Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é Deus E se não for assim E se não for assim Não me deixe ir Com minha mão para ti Fecho os olhos Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Só você e os meus passos Os meus passos são teus O meu próximo minuto é Deus O meu próximo minuto é Deus Se não for assim Não me deixe ir Dá sua mão pra ele Com minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Jesus está pegando na sua mão agora E Ele vai levar você para a vontade dEle Ele vai levar você para os planos dEle Ele vai levar você para os sonhos dEle Fecha teus olhos Descansa e confia Porque se você deixar Deus te conduzir Vão ser a partir de agora Os melhores anos da tua vida Vão ser os melhores anos da tua vida Vai se sentando Os meus passos são teus O meu próximo minuto é Deus E se não for assim Eu dou minha mão Dou minha mão para ti, Senhor Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Abra sua Bíblia Em João Capítulo 15 João Capítulo 15 Versículo 1 Quem gostou de ler mais Bíblia esse final de semana? Diga eu Tem uns que ficaram mais perdidos que seguem esse tiroteio Teve uma hora que eu estava pregando lá para os homens Os homens ficavam assim Não sabia para onde abria Falei, é isso aí Talvez você nunca abriu a Bíblia na vida Mas que bom Que bom Que bom Nós católicos amamos a palavra de Deus Ela é nossa base Ela é nosso alicerce Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus Tem pessoas que nos acampamentos que eu estou pregando Elas só acompanhavam em celular Ela falou, não tem que comprar a Bíblia Porque a Bíblia é diferente A Bíblia dá para anotar Dá para sublinhar E dá para beijar, né? Imagina eu falo Beija a sua Bíblia Você vai beijar o seu celular? Então como é bom a gente ter a palavra de Deus É bom os aplicativos Eles nos ajudam Eu também tenho Mas nada melhor do que o livro sagrado Amém? Diga comigo Eu amo a palavra de Deus E eu quero que você entenda Que o diabo também tem sua palavra Tá? Assim como Deus Usa da sua palavra Para nos formar Para nos edificar Para nos curar Para nos libertar O diabo também tem sua palavra E Ele tem meios poderosos Para disseminar sua palavra E ele está aí disseminando A palavra dele Que é uma palavra que não tem poder Na verdade é uma mentira Ele O diabo é um mentiroso É o pai da mentira Mas Usa muito bem De tantas áreas do nosso mundo Para disseminar suas ideias Eu disse Na pregação final Desse acampamento Esse é um dos retiros Que não é fácil Para muita gente Engolir O que eu quero dizer Com isso São pregações difíceis Difíceis por quê? Por causa do nosso mundo atual Essa pregação Não seria nem um pouco difícil Para a sua Tataravó Essa pregação Não seria nem um pouco difícil Para os seus Bisavós Mas ela começa As pregações Que tivemos Esse final de semana Elas começam a ser difíceis Para gerações Que nós vivemos Agora Uma pessoa Dizia Liguei a TV E o Frei falava Algumas coisas Que eu falei Ave Maria Cruz Credo Ela desligava a TV Fazia o sinal da cruz E desligava a TV O Frei falou que Veja Alguma vez Hoje Esse final de semana Alguma vez Preguei aqui Sem a palavra de Deus Nas mãos Eu fiz questão De não trazer Palavras minhas Eu fiz questão De trazer A poderosa Palavra de Deus E olha o que eu estou falando Pessoas hoje Vão ouvir a palavra E vão falar Cruz credo Esse é o mundo Que nós vivemos Meus caros Mas Nós não estamos aqui Para agradar todo mundo Jesus não veio Para agradar todo mundo Jesus deixou Muita gente brava Com a sua palavra Mas ele não deixou De pregar a verdade Porque desagradou Esse ou aquele Então a canção nova Nós vamos continuar Pregando a verdade A verdade A verdade A verdade A verdade Aliás Eu tenho comigo Aquela palavra de Jesus Muito forte Se o mundo gosta de você É porque você é do mundo Se o mundo vos odeia É porque eu vos tirei do mundo Se o mundo me odiou Vão odiar vocês também Então Que raio é esse Que padres Querem ser amados pelo mundo Que pregadores Querem ser amados pelo mundo Que nós queremos ser aplaudidos Pelo mundo Se o mundo um dia Aplaudir Frei Gilson Eu estou no caminho errado Eu estou no caminho errado Eu sou servo da palavra Você é servo da palavra Amém E o que nós vivemos aqui Esses três dias Foi uma escravidão A palavra de Deus O que nós fizemos aqui Esses três dias Foi Fala comigo Senhor E o Senhor falou Falou ou não? Diga para quem está do seu lado Eu não sei com você Mas comigo falou demais Deixa eu falar uma coisa para você Você vai demorar dias Para absorver o que você recebeu aqui Sim ou não? Você vai demorar dias Mas espero eu Que aquela parábola do semeador Que Jesus nos ensinou Quando uma palavra é semeada Espero eu Que o demônio não roube A palavra que foi semeada No teu coração Porque diz a parábola do semeador Que o demônio pode roubar A palavra que foi semeada No seu coração E que bonito nós chegarmos ao final Numa missa de encerramento É domingo É dia do Senhor Ter esse rincão da canção nova Cheio Terminando esse acampamento E nós Nos depararmos com essa palavra de hoje João capítulo 15 Versículo 1 Essa palavra vai trazer para você O arremate final Do nosso retiro O que que está escrito aí No capítulo 15 Versículo 1 Eu sou a videira verdadeira Meu pai É o agricultor Todo ramo Que não der fruto em mim Ele O cortará Gente olha que palavra Extraordinária Para os homens Aqui nós falamos muito De liderança O homem é o líder Sim ou não homens Falamos muito disso Sim ou não Você é o líder Você é aquele que Veja a Bíblia está dizendo Que Deus é o agricultor Agricultor da vinha Eu posso dizer Homem Você é o agricultor Da sua família Você O agricultor é o que? É o cuidador É o protetor Você é homem É o protetor Da sua família Você é homem É o protetor Da sua casa Assim como a videira Assim como a videira Ela fornece vida Para os ramos O homem também É aquele que fornece Aquele que provê E a mulher A mulher É aquela que também Tem um dom de nutrir A mulher tem um dom De nutrir a família Oh mulheres Oh mulheres Vocês também tem um dom De cuidar De zelar De nutrir Quando uma mulher Quando uma mulher Ela se afasta Do seu ideal Quando uma mulher Se afasta Do seu chamado Ela deixa De nutrir A família Como é triste Porque ao mesmo tempo Que há sucesso profissional Há destruição familiar Porque muitas vezes Esse sucesso profissional Ele é feito A custa de sacrifício E que sacrifício E que sacrifício O sacrifício dos filhos O sacrifício da família Então por muita gente Então por muita gente hoje Mulheres E homens Para ter sucesso profissional Vão Fazer Sacrifícios Só que o sacrifício Do mais importante Não vai ter tempo Para os filhos Não vai ter tempo Para a esposa Não vai ter tempo Para o esposo Só trabalham Só trabalham Só trabalham Sucesso profissional Mas destruição familiar Você acabou destruindo A hierarquia da vida O que que você precisa entender Na vida se tem hierarquias E a hierarquia da sua vida é Primeiro lugar Deus Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E o resto Vos será dado por Acréscimo Só que antes de trabalho Ainda vem família Diga comigo Primeiro vem Deus Diga isso forte Primeiro vem Deus Depois família E depois vem o resto Então o que que o mundo De hoje está fazendo Invertendo 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 Trabalho primeiro Família E Deus Outros fazem Trabalho Deus E família Está tudo errado Primeiro Deus Depois tem que ser Sua família Não pode Não pode vir o trabalho Primeiro Você está entendendo Isso sim ou não Quando você voltar Para sua casa Hoje Volta dando Prioridade O meu pai Eu sou a videira E vós O meu pai É o agricultor Todo ramo Que não der fruto Em mim Ele o cortará Diga comigo Eu nasci Para dar fruto Eu repeti Nas pregações Várias vezes Deus falando Para o homem E para a mulher Crescei E multiplicai-vos Frutificai O homem e a mulher Nasceram para frutificar Então Minha conta Do banco Está gorda Graças a Deus Mas não é só Frutificar financeiramente Não meu filho Não é só Frutificar em carro Em casas É frutificar em família Você nasceu Para frutificar Amém Dá uma olhadinha Para quem está do seu lado E fala Você nasceu Para frutificar Diga comigo Saindo da canção nova Eu vou frutificar demais Aleluia Glória a Deus Eu quero elogiar Entendo que eu vou falar Como um elogio Eu tenho visto Algumas mulheres Por exemplo Que elas acabam Elas estão Tem filhos Ela tem sucesso profissional Esses dias Por exemplo Eu vi uma mulher bancária Com sucesso profissional Excelente Mas de repente Ela está com filhos pequenos Dois Quatro Seis Oito anos Eu quero elogiar Porque eu tenho visto Mulheres que falam Meu marido Tem um trabalho Que dá para sustentar Todo mundo Eu não preciso trabalhar Porque se eu não trabalhar Vão passar fome Não Meu marido Ganha muito bem E ele consegue sustentar Todo mundo Mulheres que dizem assim Sabe de uma coisa Eu não vou querer Sucesso profissional A custa da má educação Dos meus filhos Eu vou sair do meu emprego Bancária Renome Isso e aquilo Vou cuidar da casa Vou cuidar dos filhos Porque esse tempo Não volta mais E vou educar Minha família É bonito ou não é isso? Claro Outras não vão conseguir fazer A situação é outra Mas eu quero elogiar Eu quero elogiar Porque se Olha a diferença Do que eu falei Alguns para terem Sucesso profissional Sacrificam os filhos E a família Mas o mais bonito É esse Para ter sucesso Familiar Eu sacrifico O meu trabalho Eu sacrifico O sucesso financeiro Porque família Vale mais Diga comigo Família vale mais Filhos vale mais Casamento vale mais Eu não sei Que profissão você tem Mas eu tenho Que te dizer Que teus filhos Valem mais Que a tua profissão Teu família Vale mais Que a tua profissão Eu digo isso Sem medo de errar Olha para quem está Do seu lado E diga Sua família Vale mais Diga comigo Minha família Vale muito Nós estamos vivendo Num mundo Onde família Não vale nada É ou não é Minha gente Família vale muito Família vale muito Não posso nem falar O que vem na minha cabeça Jesus Mas vocês lembram Aquela passagem Onde Jesus fala assim Olhem para os pássaros Olhem para os lírios Meu pai Meu pai não cuida deles Sim Eu quero dizer Que vocês valem Mais que pássaros Eu quero dizer Que vocês valem Mais que lírios E hoje eu estou Dizendo para você Você vale mais Do que o seu trabalho Você vale mais Que o seu dinheiro Você vale o preço De uma cruz Você vale o preço Do sangue De um Deus Você vale mais Mas a gente está Vivendo num mundo Onde a vida Não está valendo Nada Chega da vergonha A vida Não está valendo Nada Estamos vivendo Num mundo Onde a vida Humana Não vale nada As vezes Outras vidas Tem mais valor Que um ser humano Mas isso é diabólico Por trás da cultura De morte Só pode ter alguém Por trás da cultura De morte Só pode ter alguém E eu sei quem é Demônio Demônio Satanás O pai da morte E isso não é invenção minha A Bíblia que diz O demônio veio para destruir Roubar e Matar A cultura Que nós vivemos É uma cultura De morte Mais uma vez Recordo O documento Recente Do Papa Francisco Onde Da congregação Da doutrina Da fé Ou A congregação Da doutrina Da fé Escreveu Coisas Importantíssimas Há uma Preocupação Com o que nós Estamos vivendo Nos dias Atuais Tanto é Que o nome Do documento É dignidade Infinita A igreja Ensinando Para o mundo O ser humano Tem uma dignidade Infinita Mas Por que o mundo Não está frutificando Mais Por que tanta pessoa Deixou de frutificar Deixou de frutificar Por que os homens Não frutificam O que deveriam Por que as mulheres Não frutificam No que deveriam E você já sabe Quando eu digo frutificar Você ficou dois dias aqui Você sabe Tudo que eu estou querendo dizer Leia em sua bíblia Leia em sua bíblia Capítulo 15 Versículo 1 Todo ramo Que não der fruto Em Mim Ele o Cortará Para você dar fruto Você precisa estar Em Jesus Então por que Que o mundo Não está mais Frutificando Porque o mundo Está se afastando De Jesus E se se afasta De Jesus Você não dá fruto Segue o texto Versículo 2 O que está escrito E podará Todo que der fruto Para que produza Mais fruto Duas ações divinas Estão sendo descritas Aqui Primeira A poda E segundo A remoção A destruição Preste atenção Deus pode te podar Ou Deus pode te destruir Se você dá fruto Você será podado Se você não der fruto Você vai ser destruído Isso é a palavra De Deus Que está dizendo Você nasceu Para dar fruto E por que Que você veio Para a canção nova Você veio Para a canção nova Para ser podado Muitos de vocês Vieram aqui Para serem Podados Agora eu pergunto Para vocês Algumas pregações Aqui doeram? Sim ou não? Fala a verdade Fala a verdade Algumas pregações Doeram? Poda Porque o que Que é poda? A poda Você não tem Que meter Você não tem Que cortar Quando você Vai podar Uma planta Você tem Que cortá-la Aquilo dói Aquilo sangra A poda dói Mas nós Precisamos Ser podados Estamos aqui Para isso E por que podados? Para frutificar mais Para dar mais fruto Amém? Deus podou Todos vocês Aqui Durante três dias Para que você Desse mais fruto Deus podou Deus podou Deus podou Deus podou E Deus foi tão bonito Ele separou os homens Das mulheres E podou só os homens Vem cá Foi lapada Atrás de lapada E somos homens Pá, pá, pá As mulheres Ixi Mas não era Destruição Era poda Poda A poda É ato de amor Agora Se não quer dar fruto Não vale para nada Presta para nada Vamos destruir Se você pega uma árvore Que não dá fruto nenhum Que se você faz com ela Destrói Arranca Não está dando fruto Está aí Só por estar Então veja Duas Duas Ações divinas Poda E remoção Segue o texto Capítulo 15 Versículo 3 Vós Já estáis puros Pela palavra Que vos tenham Anunciado Repete comigo Vós Pela palavra Que vos tenham Anunciado Gente, olha que lindo É a palavra Que purifica O que é que purifica A nossa alma? Palavra É por isso É por isso que Esses dois dias Você ficou ouvindo O que? Palavra de Deus A palavra de Deus Vai purificando você Eu te Se vocês forem ver Alguns comentários Uma mulher comentava Tão bonito Ela dizia Frei do céu Esses dois dias Tiraram tantas mentiras Da minha cabeça Esses dois dias Cada palavra Anunciada Ia me despertando Para a verdade Olha que bonito Ela estava cheia De mentira Na cabeça Aí vem uma palavra Que é a verdade E começa a purificar Sua cabeça Cheia de mentira É a palavra Que purifica você A palavra de Deus Te purificou Esses dois dias Isso é lindo A palavra de Deus Por isso que nós temos Que ser amantes da palavra Por isso que nós temos Que ler a palavra Por isso que nós temos Que estudar a palavra Por isso que nós temos Que meditar a palavra Não é a palavra Do Frei Gilson Que purifica você Eu não tenho Palavra nenhuma Para te purificar A palavra Que te purifica É a palavra De Cristo Que quando ela Vem sobre você Ela não desce Ela não cai Sem produzir fruto Ela não cai Sem produzir fruto Quando a palavra De Deus Vem Diz a Bíblia Que ela disseca O homem pelo meio E ela mostra Para o homem O que é o bem E o que é o mal Quando você ouve A palavra Você entende O que é verdade O que é mentira E a palavra de Deus Fez isso com você Fez ou não fez Diga obrigado Jesus Dá um beijão Nessa palavra E fala obrigado Isso Aplaude essa palavra Mulheres Vocês vão precisar Ser purificadas Para serem mulheres melhores Por que que há purificação Para que sejamos Melhores Homens Homens Vocês vão ter que ser purificados Para que sejam Melhores Talvez homem Você vai ter que ser purificado Porque você gostava Só de ficar dentro de um bar Só enchendo a sua barriga De cachaça Vai ser purificado Talvez homem Você é aquele Que vai ter que largar Essa pornografia Que você ficava Você ouviu isso Esses dias Talvez você Homem É aquele que vai ter que parar De pensar só em jogos Só em amigos Só em sei lá o que E começar a pensar Na tua casa Na tua família Você foi purificado Esses dias E talvez você Mulher também foi Vai ter que purificar Essa língua Que você já entendeu Tanto mal Que ela pode trazer para você Sim ou não? Se a tua mulher Ficar mais silenciosa Homem em casa Que eu sei que você vai gostar Estou brincando É porque ela foi purificada A língua precisa ser Purificada da fofoca Purificada do julgamento Purificada de falar mal Da vida dos outros Purificada de ser Atormentadora Dos filhos e do marido A mulher tem que ser purificada Que agora a mulherada Quer ficar só em celular A mulherada agora Quer ficar só em Instagram A mulherada só está na novela Tem mulher que está mais na academia Do que dentro de casa agora É ou não é? Tem que ser purificada Mas olha que bonito Jesus está falando para os seus discípulos Vocês estão limpos Que honra poder Jesus Olhar para os homens E dizer Vocês estão limpos A palavra de Deus Purificou vocês Segue o texto Versículo 4 O que está escrito Permanecer em mim E eu permanecerei em vós Gente Olha que impressionante Isso minha gente Diga comigo bem forte Permanecer em mim E eu permanecerei em vós Quem que está falando isso para você? Jesus Jesus está falando Se você permanecer nele Ele permanece em você E o que você precisa fazer Para permanecer em Jesus Então vamos ser homens e mulheres De oração Minha gente Vamos ter uma vida diferente Desliga mais televisão Na sua casa Desses programas doidos Desconecta um pouco do wi-fi Porque agora todo mundo Está muito conectado com o wi-fi E pouco conectado com Deus É ou não é? A gente já chega numa casa Qual é o wi-fi? Qual é a senha? Você já chega no hotel Qual é a senha? É ou não é? Qualquer lugar Qual é a senha? Qual é a senha? Você quer logo Entrando em qualquer lugar Você quer se conectar Se conectar com notícias Se conectar com o mundo Se conectar com coisas A gente também Deveríamos ser homens e mulheres Eu quero entrar neste hotel Para me conectar com Deus Eu quero entrar na minha casa Para me conectar com Deus Eu quero em todo e qualquer lugar No ônibus No metrô Aqui e ali Me conectar com Deus Eu quando entro numa casa Eu estou preocupado com isso Tem um quartinho Por quê? Por que eu quero um quartinho? Porque eu quero fechar a porta do meu quarto E orar ao meu pai em segredo Eu quero ter um quarto Onde eu posso me conectar com Deus Só o wi-fi não resolve minha vida não O wi-fi ajuda eu postar as coisas para vocês Mas não muda minha vida Não salva minha vida Não muda em nada Não me traz nada O que muda minha vida É a conexão com o alto A conexão com Deus Eu vou confessar para vocês Não sei se é maldade do meu coração Mas eu confesso para vocês Que eu fico Eu fico meio feliz quando acontece Na verdade Feliz no sentido de que Eu gosto de ver a reação das pessoas De vez em quando Não sei que aplicativo da pane Já viram essas daí? Aí fica três dias sem o WhatsApp Dá pane O povo fica desesperado Aí eu gosto de ver o desespero Aí o Instagram dá pane O Instagram deu pane por dois, três dias E o povo está no desespero E aí começa a buscar um aplicativo Para tentar amenizar a situação Porque parece que eu fico sem chão Sem o Instagram Sem o WhatsApp E aí eu fico lembrando Que eu já vivi Eu estou aqui nesse planeta Terra Igual a vocês E eu já vivi uma era Que não tinha celular Eu já vivi uma era Que não tinha Wi-Fi E eu era feliz Eu era feliz Havia vida sobre a Terra Quando não tinha Wi-Fi Meu primeiro celular Eu ganhei com 27 anos de idade Com o superior me obrigando a ter Porque eu não queria ter 27 anos Hoje tenho 37 Então tem 10 anos que eu tenho um celular 10 Eu vivi 27 anos Sem isso E eu tinha vida na Terra Por que que eu estou te trazendo isso? A vida que você precisa Não vem do Wi-Fi A vida que você precisa Não vem da TV A vida que você precisa Não vem das notícias A vida que você precisa Não vem do dinheiro que você tem A vida que você precisa Vem da videira Que é Jesus Cristo Vem da videira Que é Jesus Cristo Ele é a tua vida E se a videira Se o ramo não tiver unido a videira Você não tem vida Então nós estamos vendo Uma sociedade Extremamente conectada Com o Wi-Fi E extremamente desconectada De Deus E o que que essa geração é? Uma geração Que eu tenho vergonha Muitas vezes É ou não é? Porque A maior conexão Que nós temos que ter É com Cristo Você nasceu para Cristo Tudo foi criado por Ele Para Ele Então diga comigo Coloca a mão no seu coração E que seja verdade O que você está falando agora Diga A partir de hoje Eu quero aumentar A minha conexão com Cristo A minha relação com Cristo Deixa eu te falar uma coisa Quem dera se você Tomar propósitos Por exemplo Aumente a tua vida de oração Aumente os minutos Na presença de Deus Por que não? Eu só ia na missa No domingo A partir de agora Eu vou na missa Na semana Por que não? Eu não fazia adoração Ao Santíssimo Agora vou adorar o Santíssimo Por que não? Eu não jejuava Agora vou jejuar Toda semana Por que não? Eu não li a Bíblia Todos os dias Eu vou ler a Bíblia Todos os dias Por que não? Por que não? Por que não? E por que isso? Porque eu quero permanecer Não adianta estar dois dias Com Cristo Na canção nova É preciso permanecer Com Cristo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Até o último dia Da minha vida Eu quero permanecer Com Cristo Até o último dia Então que seja hoje De hoje Até o fim da sua vida Amém? Segue o texto O ramo Não pode dar fruto Por si mesmo Se não permanecer Na videira Jesus está falando Muito claro Com a gente Você quer dar fruto Sim ou não? Só em mim Você vai dar fruto Sem Jesus Você dá fruto Que não presta Sem Jesus Você dá fruto Estragado E fruto Estragado A gente faz o que? Joga fora Assim também Vós Não podeis Tampouco Dar fruto Se não permanecer Dizem em mim Está mais claro Que isso? Você quer algo Mais claro Do que isso? Mulher Você vai dar fruto Se você estiver Em Jesus Esteja em Jesus Esteja em Jesus Esteja em Jesus A exemplo De Maria Madalena A exemplo De Teresinha Do Menino Jesus A exemplo De Nossa Senhora Homens Estejam unidos A Jesus A exemplo De Francisco De Assis A exemplo De Padre Pio A exemplo De São José Estejamos Unidos A Jesus Amém? Homem Você vai ser Um excelente Pai Se você For de Jesus Cristo Se você For de Jesus Cristo Você vai ser O melhor Pai Para os seus Filhos E você vai ser O melhor Esposo Para a sua Esposa Mulher Se você Estiver Em Jesus Cristo Você vai ser A melhor Mãe Do mundo E você Vai ser A melhor Esposa Do mundo Amém? O segredo É Jesus Cristo Ele É o segredo Segue o texto Eu sou a videira Vós os ramos Quem permanecer Em mim E eu nele Esse dá muito Fruto Porque sem Mim Sem Mim Sem Mim Nada Nada Podeis Fazer Não é Sem O Frenjilson Não Sem Mim Você faz Um monte de Coisa Mas Sem Jesus Você Não Faz Nada E é por isso Que a gente Cantou no Início Sem ti Nada Posso Fazer Quando eu Quis Fazer Os meus Planos Eu Só chorei Eu Só me Decepcionei Eu Só quebrei A cara A verdade É Essa Sem Jesus Você Só Quebrou A cara Na vida Meu filho Sem Jesus Você Só Fez Besteira Porque Pense Numas Criaturas Boas Para Fazer Besteira É Nós Dá Umas Doideiras Na Cabeça A gente Faz Quantas Doideiras Você Já Fez Na Vida As Vez Você Está Aqui Bonitinha Hoje Me Olhando Mas Lá Na Sua Adolescência Meu Deus do céu Graças A Deus Jesus Entrou Para Te Mudar E Se Eu Permanecesse Eu Freigios Permanecesse Do jeito Que Eu Era Vocês Nunca Iam Me Ver Aqui Eu Estaria Sei Lá Onde Mas Eu Entendi Que Sem Jesus Eu Não Podia Mais Viver E Olha Eu Digo Para Vocês Eu Freigios Falando Eu Não Sei O Que É Uma Vida Sem Jesus Não Me Peça Para Viver Uma Vida Sem Jesus Porque Eu Não Sei Viver Sem Jesus Para mim É Jesus Nos Meus Olhos Pensamentos No Meu Coração Na Frente Na Trás Do Lado Do Outro Em Tudo Que É canto Cristo 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 Jesus 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 Isso É Fanatismo Não É Porque Eu Estou Querendo Viver Aquilo Que Paulo Prega Para mim O Viver É Cristo O Viver É Cristo Quem dera Se você Chegar A Isso Para mim Viver É Cristo Para mim O Viver É Cristo Ah Quando Você Começar A Ser Cristo Sabe O que Acontece Quando Você Começa A Ser Cristo Cristo Foi Amado Por Todos Na Sua É Poco Foi Odeado Por Muita Gente Cristo Foi Odeado Por Muita Gente Quando Você Começa A Ser Cristo Você Começa A Ser Odiado Por Muita Gente Um monte De Gente Começa A Te Encher O Saco Te Encher A Paciência Falar Que Agora Você Está Virando Beato De Igreja Beata De Igreja Aliás Homens Que Estão Aqui Tem homem Aqui Sim Ou Não Fica De Pé Esses Homens Fica De Pé Esses Homes Fica De Pé Esses Homes Mulheres Aplaudem Esses Homens 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 Foi bom Esse Acampamento Sim Ou Não Sim Agora Deixa eu Só Falar Uma Coisa Que Talvez Ninguém Falou Ainda Que Agora Você Vai Ver Ser De Deus Aqui Na Canção Nova Foi Fácil Porque Aqui Todo Mundo Amou Quando Você Era De Deus As Mujer Ficaram Feliz Os Pregador Lata Todo Mundo Feliz Que Você Está Aqui Agora Eu Quero Ver Você Ser Macho Para Ser Cristo No Teu Trabalho Com Aqueles Amigos Falando De Adutério Para Você Eu Quero Ver Agora Eu Quero Ver Você Ser Macho E Sair Desses Grupos De WhatsApp Que Só Tem Pornografia Dos Seus Amigos Quero Ver Você Ser Macho Agora Porque Se Você Sair Do Grupo Eles Vão Falar Virou Boiola Agora Não é Que Agora Eu Sou De Cristo Agora Eu Sou De Cristo Agora Você Tem Que Entender O Seguinte Para o Pecado Eu Estou Morto Para o Tecundo Eu Estou Morto Para Deus Estou Vivo Para o Pecado Estou Morto Para o Mundo Estou Morto Para Deus Estou Vivo Ser De Deus Aqui Foi Fácil Homem Eu Quero Ver Agora No Teu Trabalho Eu Quero Ver Agora Dentro De Casa Eu Quero Ver Agora Sentiu O drama Ou Não Ainda Vocês De Pé Eu Me Lembro Que Eu Com 13 Anos Vindo Aqui Na Canção Nova E Outras Realidades Que Eu Vivia Aí Deus Tocou Meu Coração Só Que Agora Qual É O B Ó Agora Minha Escola Como É Que Eu Vou Mostrar Que Eu Sou De Jesus Na Minha Escola Sabe O que Aconteceu Fui Zoado Pela Escola Inteira Me Lasquei Todo Zoado Pelos Alunos E Pelos Professores Porque Claro Eles Me Viam Gilson Mudando De repente Esse Gilson Está Querendo Ser O Seu De Deus Fui Zoado Fui Zombado Mas Depois Da Zombação Veio O Respeito E Depois Do Respeito Veio Até Admiração Então Quero Dizer Para Vocês Homens Vai Receber Tranco Os Amigos Vão Zoar E Deixa Eles Zoarem Porque Agora Você Não Quer Agradar Amigo Você Quer Agradar A Deus E De repente Homem Você Fazia Lá Na Sua Casa Sem A Sua Mulher Gostar Dis Você Trazia Um Monte De Amigo Que Não É Amigo Da Família Trazia Tudo Para Beber Dentro De Casa Agora Você Chegou Do Campamento Da Canção Nova Você Vai Dizer Para Os Amigos Chegou Acabou Minha Casa Não É Mais Farra Não É Lugar De Família É Lugar De Filhos É Lugar De Esposa É Lugar De Vida Chegou Essa Bagunça Aqui Dentro de Casa Você Acha Que Seus Amigos Vão Gostar E O Fulano De Tal Agora Deu Deixa Eles Falarem Deixa Eles Zoarem Porque Eles Não Vão Te Aplaudir Mas O Importante É Que Tem Um Monte De Anjo Lá No Céu Aplaudindo Não Seja Frouxo Você Nasceu Para Ser Corajoso Amém Uma Salva De Palmas Para Esses Homens Eles Vão Conseguir Aplauda Forte Esses Homens Ah Mas Levanta As Mulher Levanta As Mulher Você Achou Que Você Ia Ficar De Fora As Mulher Já Estava Gostando Já Vamos A Mesma Tá A Mesma Canção Mulheres Ser De Deus Aqui Foi Fácil Eu Quero Ver Agora Você Ser De Deus Com Seus Filhos Com Seu Esposo No Seu Trabalho Quero Ver Se Você Vai Ter Coragem De Sair Mais Desse Celular Que Você Não Sai Desse Celular Tem umas Quer Mostrar Que Vida Vazia Essa Dia Inteiro Sentado Na Novela O Dia Inteiro Reclamando Porque Tem Que Buscar Filho Ah Porque Filho Da Trabalho O Dia Inteiro Reclamando O Dia Inteiro Usando Essa Sua Língua Para Falar Para Falar Para Falar Para Reclamar Para Reclamar Para Reclamar Para Reclamar Reclamar Do Marido Reclamar Dos Filhos Reclamar De Tudo Sua Vida Tem Sido Uma Murmuração Uma Reclamação Ser de Deus Aqui Na Canção Nova Foi Fácil Até Porque A gente Não Deu Muito Tempo Para Você Falar Você Mais Escutou Mas Eu Tenho Certeza Que Vocês Mulheres Sairão Daqui Diferente Deixa Eu Falar Uma Coisa Que Tem Me Doído O Coração Havia Pecados Que Eram Só Pecado De Homens No Passado Mas Que Hoje São Pecado De Mulheres Com Força E Eu Tenho Escutado Cada Vez Com Mais Frequência Inclusive Aqui Uma Mulher Chorando Me Olhava E Me Dizia E Eu Fico Tão Feliz Por Isso Frei Obrigado Os Rosários Na Madrugada Me Tirou Da Bebedeira Eu Saí Da Bebedeira Quantas Mulheres Na Bebedeira Vivendo Uma Vida Dessa Quantas Mulheres Na Pornografia Quantas Mulheres Numa Masturbação Desenfreada Que Até Aparelhinho Compra Agora Você Não Nasceu Para Isso Ser De Deus Na Canção Nova Foi Fácil Mas O Mundo Está Esperando Você Lá Mulher E Deixa Eu Te Falar As Mulheres Quando Quando Saberem Saberem Da Sua Nova Vida Elas Vão Zoar Você Elas Vão Criticar Você Vai Dizer Que Agora Você Você Nessa Daí Vai Ser Escrava De Homem Vai Ser Escrava De Lá Você Fizer O Lavagem Celebral Na sua Cabeça Cuidado 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 Vai Agora Eu Quero Ver Ser De Deus Lá Fora Mas Eu Quero Dizer Que Você Vai Conseguir Você É Amada Por Deus E Você Vai Conseguir Eu Quero Que Vocês Mulheres Nunca Se Esqueçam Que A Primeira Mulher Foi Enganada Por Uma Serpente Mas Nessa Vocês Não Se Espelhem Nela Mais Tá Ok Se Vocês Espelharem Eva Serão Enganadas Pela Serpente Eu Quero Que A Partir De Agora Vocês Se Espelhem Naquela Mulher Que Não Foi Enganada Pela Serpente Mas Que Esmagou A Cabeça Da Serpente Vocês Serão Essas Mulheres Vocês Serão Essas Mulheres Amém Vocês Esmagarão A Cabeça Da Serpente Na Sua Casa O Inimigo Pode Até Tentar Mas Nunca Vai Te Derrubar Você Pode Até Cair Mas Logo Vai Se Levantar Quem Tem Maria Como Humã Tem Sempre O Que Tem Sempre O Amor De Jesus Pode Levantar Homens Se Sua Fé Prevalecer Pra Sempre Vai Te Atender Vou Me Entregar Vou Confiar No Amor De Jesus Pode Acreditar Pode Acreditar Diga Vai Deus É Maior Deus É Maior Deus É Maior Maria Passa A Frente Amém Amém Aplauda Nossa Senhora Você Sabe Por que Maria Pisou A Cabeça Da Serpente E A Serpente Foi Destruída Sabe Por que Não é Porque Ela Tinha Poder Para Isso É Porque Maria Ela Permanece Tanto Em Cristo Maria Maria Está Tanto Em Cristo Que Quando Ela Encontra Serpente Infernal Ela Pisa Na Cabeça Da Serpente Ou Seja Só vence O demônio Quem Está Em Cristo Maria Só Venceu Porque Ela Estava Em Cristo Entendeu Sim Ou Não Então Não Adianta Não É Você Que Vai Esmagar A Cabeça Da Serpente É O Cristo Que Está Em Você Que Esmaga A Cabeça Da Serpente Porque Sem Mim Nada Você Pode Fazer Não É Maria É Cristo Em Maria É Cristo Em Maria É Cristo Em Maria É Cristo Em Maria Não É Você Que Vai Esmagar A Cabeça Da Serpente É Cristo Em Você Amém Vamos Com Alegria Professar A Nossa Fé Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de Vir a Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Resurreição Da Carne E Na Vida Eterna Amém Vamos fazer os nossos pedidos Estenda as suas mãos E E Faça as suas preces Quero Rezar Pelas Famílias Quero Rezar Pelas Mulheres Do Mundo Inteiro Quero Rezar Pelos Homens Do Mundo Inteiro Rezamos Pelas Crianças Que Precisam Crescer Neste Mundo Tão Ideológico Para Que Deus As Livre Das Mentiras Do Mal As Preserve Do Mal Reza Agora Para Que Seus Filhos Encontrem A Verdade Rezamos Para Que Seus Filhos Encontrem A Verdade Reza Agora Muitas Mulheres Que Iriam Ter Trazido Seus Maridos E Não Você Não Conseguiu Trazer Seu Marido Reze Por Ele Agora Maridos Que Não Conseguiram Trazer Suas Mulheres Reze Tudo Isso Te Apresentamos Ao Pai Por Cristo Nosso Senhor